Apesar do grande fluxo de veículos, o movimento era tranquilo na barreira da Polícia Rodoviária Federal em Ananindeua. Já no final da manhã, o trânsito ficou congestionado no sentido Ananindeua-Belém. Até o início da tarde desta segunda-feira, foram registrados três acidentes sem vítimas fatais. Um deles aconteceu próximo ao município de Benfica, um engavetamento envolvendo oito veículos. No domingo, a polícia notificou oito acidentes entre o quilômetro 25, que dá acesso à Ilha de Mosqueiro, e à entrada de Belém. Todos também sem vítimas fatais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, alguns motoristas têm mudado de hábito. Eles preferem voltar depois do feriado para não enfrentar engarrafamentos. Muitos condutores têm deixado para voltar depois da operação. A nossa operação Ano Novo acabou à meia-noite. Aí o pessoal tem muito, a gente tem voltado um pouco depois. Durante a operação Ano Novo deste ano, aconteceram 41 acidentes, número 40% menor do que no ano passado. 28 pessoas ficaram feridas e 4 morreram. Quem ainda for pegar a estrada, deve ficar atento para não sofrer acidentes. Não ingerir bebida alcoólica, guardar à distância, ter bastante atenção, ter paciência, principalmente quando chegar aqui na região metropolitana. Apoio 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 Apoio